O Léo Aronal O Léo Aronal Meu parceiro tem a pisadinha, vai menino Eita meu parceiro, Juliano cantou Meu parceiro, Felipe, pega Joga pra cima, joga pra cima Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima Pisa, pisa, pisa Pisa, 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 pisa Estourou menino, vem Vai gravou meu parceiro, vai ver em CD É assim ó Se eu desci, liga galera O desanteiro tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Vou levar um anão O as que é de tringada, dois é tola, barraqueira Quatro dias de pavada Se liga galera, o desanteiro tá chegando Aluguei uma chacra pra curtir esse ano Vou levar um anão O as que é de tringada, dois é tola, barraqueira Quatro dias de pau Cachaca, é quenga, vou pra lhe dar uma Eu terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaca, é quenga, vou pra lhe dar uma Eu terminei com a mulher e vou pra putaria só Vem menino Muito obrigado pelo convite, meu parceiro Juliano Cantor Tá com nós Olha o parceiro Davinha Sorveteira, pão certo, não se barreira Estamos juntos, vem Barra do Paulista Olha o parceiro Felipe Teclas Tá com nós, vem Eu inventei o solinho que é fácil de tocar E as novinhas ficam doidas quando começam a tocar Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança E quando eu toco o meu suegue, todo mundo assim Eu inventei o solinho que é fácil de tocar E as novinhas ficam doidas quando começam a tocar Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança E quando eu toco o meu suegue, todo mundo assim Ora velhinho também dança, novinha também dança Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança Velhinho também dança, novinha também dança Quando eu escuto o paredão, todo mundo se balança Eu inventei um solinho que é fácil de tocar E a gaminha fica doida quando eu começo a tocar Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança E quando eu toco o meu suego e todo mundo nascer Eu inventei um solinho que é fácil de tocar E a gaminha fica doida quando eu começo a tocar Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança E quando eu toco o meu suego e todo mundo nascer Ora velhinho também dança, novinha também dança Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança Velhinho também dança, novinha também dança Quando eu surto o paredão, todo mundo se balança Velhinho também dança, novinha também dança Quando eu surto o paredão, meu parceiro Lourival Cabelere Juntem misturados com o vaqueiro, hein? Meu parceiro Zé Matias Essa aqui é mais uma nossa, é Bande Explode Tamo junto misturado A Edinaldo Magnata, menina, a voz, hein? E as ovinhas dos dias num baile tão imoral Tão todo mundo dançando o passinho, tá calepal E as ovinhas dos dias num baile tão imoral Tá clepal, tá clepal, vai no passinho Tá clepal, tá clepal, tá clepal, vai no passinho Tá clepal, tá clepal, tá clepal, vai no passinho Tá clepal, tá clepal, tá clepal, vai no passinho Tá clepal O solinho envolvendo Lugar CEDESO, LECEDESO e milagres E as ovinhas dos dias num baile tão imoral Tão todo mundo dançando o passinho, tá calepal As meninas do hoje em dia num baile tão imoral As ovinhas vai dançando assim, ó Tá clepal, tá clepal, vai no tá clepal, tá clepal, tá clepal Vai no passinho, tá clepal, tá clepal, tá clepal Vai no passinho, tá clepal, meninê É mais mais diferente É no swing do vaqueiro Chama menino E vaqueiro da mídia E de Ramon Vim da mídia Chama os meninos diferentes Tá chegando meu cariri, hein E seba as flog Bora neguinho Só um menino diferente, vai Chama, chama, chama Chamou Wesley, CEDESO e milagres Tão muito bem Top da pisadinha, menino É show, hein E começou a putaria Começou a sacanagem A festa lá em casa Só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja E tem som de paredão E as meninas batem com a bunda no chão E começou a putaria Começou a sacanagem A festa lá em casa Só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja E tem som de paredão E as alvinhas batem com a bunda no chão E rala checa na aranha Bate com a bunda no chão Vai eita menina empinete E rala checa na areia Bate com a bunda no chão Eita menina vai e joga E rala checa na areia Bate com a bunda no chão Eita menina empinete E rala checa na areia Bate com a bunda no chão Chamou, 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 chamou Bate com a bunda no chão Aldenura Silva DNS com viteria Tamo junto Manel das Malvinas E começou a putaria Começou a sacanagem A festa lá em casa Só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja E tem som de paredão E as meninas batem com a bunda no chão Começou a putaria Começou a sacanagem A festa lá em casa Só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja E tem som de paredão E as meninas batem na bunda no chão Rala checa na areia Bate com a bunda no chão Eita menina empinete Rabetão Rala checa na areia Batem na bunda no chão Chama, chama, chama Vai rala checa na areia Bate com a bunda no chão Mas eita menina empinete Rabetão Rala checa na areia Bate com a bunda no chão Eita menina Chama papai Wesley ZD Canal do meu parceiro, gravizão, tamo junto Live, CDs, o original Jerônimo, divulgações Ué, divulgações, um menino diferente Chama papai E já chegou o cachorrão, o dono do paredão Cara é desmantelo, tem cara de valentão Mas é o dono do paredão O meu amigo cachorrão E se liga no pancadão Mas ele queima, ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, o dono do paredão E ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, o dono do paredão E ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, o dono do paredão E ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão, o dono do paredão Pra cantar comigo eu chamo o parceiro Roberto Fizeiro, chegou pra cá Roberto O segundo explode junto com o Roberto Fizeiro, explodiu, explodiu Olha, chegou o cachorrão, o dono do paredão, o cara é desmatelo, tem cara de valentão Mas ele começa a beber, ele começa a rebolar, e já tá querendo descer Mas ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão é o dono do paredão Ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão é o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima Meu amigo cachorrão é o dono do paredão Mas ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão é o dono do paredão Valeu, Godestode! Valeu, Wesley, se desmilagres Roberto Fijeiro, Godestode, explodiu! Olha que festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar Junta qualidade, putaria, vai rolar Festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê se cantou, a putaria vai rolar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê se cantou, a putaria vai rolar E festinha na roça, eu sei que a novinha gosta Vai se preparando, eu vou levando a caipirosa Ligo o paredão, o piseirão vai começar O Cauê se cantou, a putaria vai rolar Vem, vem, bunda, vem, bunda, vem, bunda, balançar Só swing, ela mexe com a rapa, não consegue mais parar E vem bunda, vem, vem bunda, vem, vem bunda balançar Só o swing que ela mexe com a rapa, e vai E vem, vem bunda, vem, vem bunda, vem, vem bunda balançar Só o swing que ela mexe com a rapa, não consegue mais parar E vem bunda, vem, vem bunda, vem, vem bunda balançar Vai, vai, pisa, pisa Para o swing, para o churá Se é pisar de qualidade, a qualidade do seu pai não O patrão é pirata, por cantinho do chefe, goiá Tudo de beleza sempre, passei neguinho na xinga Quando o urano tá burro, tá estourado, hein Quando o urano tá burro, tá estourado, hein Quando o urano tá burro, tá estourado Urano, urano tá burro E olha o mundo conspirado Pra destruir esse humano Tá voltante nesse instante, tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada Mas depois que a raiva passa, não tem espaço pra mágoas Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leite Nós é fora demais Nós burro, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é fora demais E diz, repete, nós pode Nós bebe, nós é fora demais Eleva, louca, eu sou o rei dos virões Meu Deus, é que torce, nós é fora demais E se nós juntamos no início da noite é vinte e quatro Eleva, a copo dos nós é foda demais Quando eu lago de água, dos amigos Estourou, roba e divulgações oficial Quando eu vi, to, Gabriel, divulgações Ué, meu, só divulgações Alisson, divulgações Alisson, divulgações, é o nome do garoto E olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão importante Nesse instante tá mais sólido que água Não pode até brigar por nada Mas depois que a régua passa Não vem espaço pra mágoas Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata a leite Nós é foda demais Nós burro, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprima, se pede Nós pede, nós pede E nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntamos no início da noite É 24 por 2 Nós é foda demais Pelo Juninho do Parijão Estudibilizecendo o parceiro Neguinho da Giga Alô Dombinho do Corte Fabrício vai fazer Pokémon Alemão da Fã Vem Eu quero Marcelinho do Grau Eu quero Fipe do Céu Estourou Vai, vai, vai É swing, é swing Vai, vai Do César e Frita Para a galera da vila no horizonte Aquilo abraço Bora Eduardo, bora Mel do Futo Maria Luisa Vem Olha a pegada Bora o patrão da pira Bora o cantinho do chefe Estourou Bora o gol de 10, 10 Bora de Dibreno E assim ó Na hora de Dore que eu conheci a danada Naquela madrugada Entramos no meu carro Fugimos pro motel E lá ela me levou pro céu E já disse o velho de casa Que diz quem vê cara Não vê coração Agora que caiu a ficha Depois que deu O cara no chão Não era paixão Muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só trança debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só trança Baixadinho, divulgações Vai, vai, vai Cê pisa dentro da hora, qual lado seu pai não Vai, vai, vai A parede na percussão Malditória que eu conheci a danada Naquela madrugada Entramos no meu carro, fugimos pro motel E lá ela me levou pro céu E já dizia um velho de carro Que diz quem vê cara, não vê coração Agora que caiu a ficha Depois que deu de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só treza debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só treza debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só treza debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só treza debaixo do cobertor Fora lá na cozinha, rapaz Bora, tigrão Raro, sou eu Pé Fora o ponte do lanche Vai, vai, vai O EBCD de milagres É o garotinho da falagem Alô, sangue, o EBCD É o nome do garoto Para o DLS divulgações